E aí, no momento do pênalti, ele já correu para a linha de fundo, ajudando o árbitro na decisão final. Pênalti claro, não há o que discutir. Amarelo para o Lucas Macaco, não é isso, Ailton? Exatamente, Adalto. Ia ficar ali a feição apenas do chute para marcar o gol de empate, o Wilson. E aí o Lucas Macaco chegou por trás, derrubou o adversário pênalti e cartou o amarelo para ele por impedir uma chance clara de gol. Tá aí, o goleiro Du bate a palma das luvas. Quem vai para a batida, me parece que é o Matheus, camiseta de número 6. Vai autorizar o árbitro, pode empatar a partida. Autoriza José Roberto. Matheus na batida, correu, bateu, guardou! Gol! Do CSA! Matheus, camisa de número 6, cobra do pênalti, sofrido pelo Wilson. Aos 22, mexeu no placar do Euclidão, agora tá lá. Delfino Guedes tem um CSA, também tem um...